E aí, em que momento da sua vida você decidiu virar youtuber? Mano, eu acho que eu tinha. Ah, não vou saber quantos anos eu tinha, assim, mais ou menos. Mas, mano, põe aí, vai. Eu tinha uns 18 anos, vai. Então, mano, eu tô muito tempo, velho. Muito tempo. Eu tô dinossauro no bagulho, tá ligado? Eu vi um cara que era uma tambinha de garrafa virar um... Um Neymar, tá ligado? Do youtuber. Então, tipo, mano... Esse foi o momento que eu falei e falei... Caralho, eu vou começar a gravar jogo, tá ligado? Comecei a gravar jogo. Minecraft, cara. Minha cara de quem jogava Minecraft pra caralho. Tipo, 24 horas jogando um joguinho lá, tá ligado? Então, tipo, mano... Foi nesse momento que eu falei... Mano, eu vou virar youtuber. Eu vou começar a gravar uns vídeos assim. Eu tinha vídeo meu com furadeira no... Na espiga de milho e na boca, tá ligado? Tinha, mano. Mas eu excluí tudo. É mó vergonha da porra. Imagina hoje em dia. Não, mano. Porque a furadeira tava no 110 também. Era fraquinho. Aqui. E o vídeo assina o lerei, tá ligado? Já perdeu o dente. É, eu vi, eu vi, eu vi, mano. Eu vi esse bagulho aí. Teria coragem, barba? Eu fudei, né, cara? Você é louco. Ah, mas... Não, tipo, nós falamos hoje em dia, né, mano? É, quando você é mais novo... É, mas quando você tem... Uma idade mais baixa, você é mais corajoso, né, mano? Você fala... Vamos fazer essas... Vamos fazer isso aqui que você nem vê que é como uma merda. Fala, vai ser da hora. É, tipo, é... No calor do momento ali, você fala... Vamos fazer, vai, foda-se. Quantas merdas você já não fez de moleque que você falava, foda-se? Aí hoje você fala... Caralho, eu fiz essa bola. É, tem muita, mano. Tem muita. Podia ter acontecido vários bagulhos. Tem muita coisa, mano. Tem muita. Tem muita coisa, mano. Obrigado.